Estamos no ar com mais um Pode Prozear e aí a gente ainda tá no meio de janeiro aí, vamos falar sobre janeiro branco. Você sabia? Muito se fala do outubro rosa, do novembro azul, mas existe o janeiro branco, que a gente precisa conscientizar as pessoas da importância da saúde mental. Muita gente hoje em dia, isso aí tá sendo deixado de lado, né? Pra falar sobre esse assunto, conscientizar as pessoas, orientar, eu recebo aqui a psicóloga Arianna Fidelis, que está aqui conosco. Arianna, obrigada pela participação conosco. Eu que agradeço, Manuela, é sempre bom estar aqui com vocês, né? É sempre bom alertar a população acerca disso, né? Tão importante fenômeno que é a saúde mental, que muitas vezes as pessoas não dão tanta atenção assim, né? E janeiro branco tá aí pra isso. As pessoas não dão tanta atenção, Arianna, até passarem por alguma crise, seja de pânico, seja de depressão, seja de ansiedade, que tem sido cada vez mais comum, né? Sim, a gente fala que a nossa enxergar por probabilidade, a gente tem um distanciamento dos fenômenos quando o fenômeno não está perto de nós. Então, quando esse fenômeno se aproxima de nós, por exemplo, ter uma crise de ansiedade, ter alguém com depressão na família, a gente começa a se perguntar, será que de fato isso é importante, né? Como que eu posso fazer, como eu posso ajudar? Eu costumo dizer que ninguém precisa de um psicólogo até que precise de um, né? E aí a gente começa a ver e a enxergar o quanto que isso é importante e faz a diferença na nossa vida. Porque sem saúde mental a gente não consegue executar nada praticamente. Como que a gente pode perceber, Arianna, quais são os sinais que indicam que a gente precisa se atentar um pouquinho mais pra saúde mental, que ela não tá indo muito bem? Eu falo sempre que a pessoa, ela tem que se atentar para o movimento dela comportamental ao longo dos anos. Se você tem uma tendência comportamental, se você se envolvia em certas programações, por exemplo, festas de família, você tinha aquele vigor, aquela satisfação no seu trabalho, você tinha uma certa produtividade, um alto desempenho e você começa a perceber que essas ações vão ficando cada vez enfraquecidas, Então já são alguns sinais, desânimo, certa apatia, não quer se envolver nos assuntos, aquela preguiça muitas vezes habitual que ela vai se perpetuando ao longo do tempo, já são sinais de algum tipo de desgaste. Então nós precisamos ficar atentos com isso. É diferente do amadurecimento, que por exemplo, eu tinha uma disposição para curtir um carnaval de rua que hoje, minha gente, pelo amor de Deus, não tenho nenhuma. É diferente isso, você está falando de coisas que são dos valores, daquilo que a pessoa gosta, de estar com a família, de estar com amigos, esses sinais que a gente precisa se atentar mais. Exatamente, você vai perdendo ao longo do tempo e do espaço, pequenas coisas, pequenos prazeres que você tinha e aí você começa a ter uma certa apatia, não gostar mais, estar distante, ficar distante, fazer esse distanciamento das ações. Não só comparando a grandes eventos, por exemplo, como carnaval, casamento, grandes aglomerações, não. Mas naquele dia a dia, você executava de uma maneira e você começa a executar de outra forma. O trabalho é um bom sinal pra isso. Você tinha uma disposição, você gostava, você se entregava, você tinha uma alta produtividade, aí você vai perdendo esse brilho ao longo do tempo. E aí isso já é um sinal de que tem alguma coisa de errado, pode estar no início de uma depressão, é diferente de depressão de ansiedade, por exemplo, né? Sim, é diferente de depressão de ansiedade. A ansiedade, ela é uma coisa basal, todos nós temos ansiedade, mas ela é positiva e negativa. Sendo positiva, o que ela vai fazer? Te motivar, levantar, se organizar, fazer sua maquiagem pra estar aqui trabalhando. Negativa, ela te paralisa. O que que significa? Nossa, e se eu for pra recall, o que que pode acontecer comigo? Nossa, se eu vier pro trabalho, vai ter um acidente, então é melhor eu não ir mais trabalhar, porque eu vou pensar nesse acidente que eu quero evitar. Esse é o sinal da ansiedade negativa. Ela vai te paralisando, eu deixo de fazer algo, porque eu tenho uma fantasia na minha cabeça que algo ruim pode acontecer. A depressão, não. A depressão, ela é marcada por essa tristeza, aparentemente sem motivo, mas eu digo que um dos grandes sinais da depressão é a anedonia. Essa falta de prazer nas coisas. Então lembra, aquele movimento familiar, aquele churrasco com os amigos que a gente gostava tanto. Não, aquilo já perde o sabor, aquilo já perde a graça. Entendi. E aí a pessoa vai entrando nesse estado de afastamento e a irritabilidade. Um outro grande sinal da depressão é a irritabilidade. Cada vez mais irritáveis nós estamos, aquela perguntinha básica que algum colega de trabalho, um filho, um marido faz pra gente, a gente já fica irritado. E isso já demonstra. Então, o acumulado disso ao longo do tempo pode demonstrar que você está tendo sinais de algum adoecimento ou desgaste emocional. E tem outro fator também que é muito comum hoje em dia, que é o pânico, né? A síndrome do pânico também é diferente da depressão e da ansiedade. Sim, a síndrome do pânico, ela é praticamente a ansiedade é maximizada, né? Quando você tem a síndrome do pânico, você tem um conjunto de sinais e sintomas que tudo começa com o quê? Com a fantasia de controle. Então, eu vou querer evitar meu sofrimento. Então, eu vou parar de trabalhar. Eu vou querer evitar meu sofrimento num relacionamento. Então, é melhor eu não me relacionar e a pessoa já vai linkando uma série de crenças que evita com que ela tenha a exposição ao sofrimento. E isso faz com que cada vez mais ela se isole. E aí começam as ideias de que alguém vai me pegar, alguém vai me matar, se eu me expor eu vou ser atingida, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. No meio de muita gente, eu vou passar mal, ninguém vai me socorrer. Então, isso que gera a síndrome do pânico. Mas tudo começa com a ansiedade. O excesso de controle, o excesso de rigidez comportamental e isso gera a síndrome do pânico. Agora, Oriane, o que acontece? Porque, às vezes, a pessoa precisa recorrer a medicamentos, né? Em alguns casos, claro, com orientação médica. Mas, no geral, quando surgem alguns sinais, se a pessoa que estiver nos assistindo, você que estiver nos assistindo agora, percebe que você se encaixa nisso. É um excesso de ansiedade, é um excesso de querer controlar as coisas ou de perder a motivação para as coisas, né? É medo de tudo. Uma terapia ajuda, né? Conversar sobre isso, expor sobre isso. Porque, às vezes, a pessoa não vai identificar que ela tem isso. E um terapeuta vai conseguir ajudar. Com certeza. A psicoterapia é uma das ferramentas mais eficazes para identificar esses sintomas, esses sinais. As pessoas têm muito preconceito na nossa sociedade em procurar um profissional de psicologia. Porque nós não somos doutrinados a falar de nossas emoções desde pequeno. Nós precisamos aprender e desmistificar essa cultura. Falar só é terapêutico quando a escuta é qualificada. E é diferente de falar no boteco, de falar com um amigo, de falar com a amiga, com a madrinha, com a mãe, com o pai. O profissional em psicologia, né? Ele é capaz de identificar, através do seu discurso, quais são os possíveis fragmentos que indicam o seu adoecimento mental. Porque, entenda, o adoecimento mental, ele é contextual. Não adoece só o indivíduo. Você adoece devido a uma série de fatores que você vai acumulando ao longo do seu processo de desenvolvimento. Então, não é porque você perdeu o emprego que você está adoecido mentalmente. A perca do emprego é mais um dos fatores que agrega esse aglomerado de coisas. Então, a pessoa pode, sim, procurar um profissional e esse profissional é capaz, sim, de ajudá-lo. Porque são mudanças comportamentais, entendendo o seu processo de desenvolvimento, que a gente consegue traçar. Por que será que você está apresentando esse sintoma nesse momento? E aí, como que a gente pode evitar isso, né? Assim, a gente sabe que o estilo de vida das grandes cidades hoje faz com que a gente tenha um ritmo frenético, né? É tudo acelerado, é tudo pra ontem. As pessoas exigem da gente isso e a gente, naquele efeito cascata, exige dos outros e exige da gente também, né? Sim, sim. Então, assim, como evitar isso? Bom, primeiramente, quanto mais você se conhece, o autoconhecimento é uma ferramenta eficaz para esse momento. Quanto mais eu conheço as minhas características, mais eu vou poder dizer se eu estou me afastando, tendenciando a me isolar ou não. Mas para isso eu tenho que reconhecer qual é o meu estilo comportamental, qual é o meu estilo de vida, qual é o meu jeito. Se eu estou fazendo isso motivado por um fator externo ou um fator interno, que é uma crença, uma crença limitante, uma fantasia. Então, o autoconhecimento é uma grande ferramenta para isso. Para se autoconhecer, precisa buscar uma ajuda psicológica, uma ajuda psicoterápica. E também contar sempre com o apoio dos pares. Eu digo que as pessoas ao nosso redor, elas têm também essa sensibilidade, aquelas pessoas que fazem sentido e significado. Não é qualquer um de uma rede social, por exemplo, que vai falar, ah, você vai precisar de ajuda. Não, não é nesse sentido. São aqueles pares que fazem sentido e significado, que estão bem próximos a nós, que geralmente eles conseguem traçar. Poxa, a Ariana está diferente. Nossa, aconteceu algo com a Manuela que está diferente. O dia a dia dela, o olhar dela, o jeito que ela produz é diferente. Então, isso também é bom a gente se atentar. As pessoas conseguem falar assim, nossa Manuela, você está um pouco diferente. Será que não está acontecendo algo? E aí, a partir desse momento, você entrar no processo reflexivo. Toda mudança comportamental, ela só acontece a partir de um processo reflexivo. E é a grande dificuldade da atualidade, as pessoas quererem refletir. Não querem refletir, não querem falar sobre os próprios sentimentos, não querem enxergar, olhar para dentro. Não. Agora, essa questão que a gente está falando de você saber do seu comportamento é importante para você também saber os seus limites. Eu acho que uma coisa que a gente tem que pontuar muito hoje em dia é que o mundo exige muito da gente, tudo. A gente quer abraçar o mundo, a gente quer dar conta de ser a melhor mãe, quer dar conta de ser a melhor esposa, a melhor profissional. Aí, o mundo exige a melhor aparência e a gente quer dar conta de tudo. Mas a gente tem que saber sim, pôr o limite e impor para os outros. Saber falar não é importante, não é? Muito. A gente fala que esse limite é muito importante para esse processo de autoconhecimento. Mas você também não fala não por algum motivo que aconteceu ao longo da sua jornada. Então, uma vez que você identifica onde foi a ocasião que você aprendeu, se eu falar não eu vou ser rejeitada, então você começa a entender que o não faz bem sim. É importante falar o não para a sua saúde mental, é importante falar não para a sua saúde física, é importante sim estabelecer esses critérios. Porque a gente, de fato, não consegue abarcar tudo isso. É um pouco trivial dizer isso, mas ainda pessoas acreditam que vão conseguir, né? Eu falo que geralmente nós mulheres temos uma roupa da Mulher Maravilha guardada no nosso guarda-roupa em que a gente sempre vai lá recorrer a essa roupa. E que às vezes a gente nem tira. E na verdade nós precisamos de momentos de descanso, momentos de lazer, momentos de falar não, eu preciso parar e está tudo certo. E a gente não precisa entrar nessa máquina da produtividade em excesso para que a gente possa degradar, né? Degradar a nossa saúde mental em prol de alguém ou de algum status. E a gente não se permite falhar, não é? Exatamente. Você está falando dessa questão que a gente busca tanta perfeição e busca essa roupa da Mulher Maravilha. E são em coisas triviais, assim, né? Triviais. Por exemplo, tem dia... Um exemplo, eu esses dias estava extremamente cansada, exausta. E aí deitei e pensei que falta escovar os dentes das duas. Falei, não, hoje cada um escova o seu. Não dou conta. E está tudo bem, né? E é isso. E eu não sou a pior mãe por isso, eu não sou menos mãe porque hoje eu não consegui arrumar o melhor lanche da lancheirinha. Isso. Ou porque hoje eu não consegui ser a mais produtiva no trabalho, tem dia que a gente não está legal. E pensar, sim, que às vezes eu não consigo e eu não consigo de fato é libertador. Quando você entende que você não precisa estar a serviço do outro sempre, que você pode dizer não e que a nossa relação aqui não será abalada, isso é extremamente libertador. Porque você compreende que eu tenho ações em que eu vou contribuir com a Ariana e outras eu não vou. E está tudo certo. E a Ariana não vai deixar de me querer porque a grande fantasia de quem não gosta de dizer não, que tem medo, é de se sentir rejeitado. Ora, mas afinal de contas isso tem que fazer parte da nossa existência. Eu não posso estar o tempo todo ao seu serviço. Como a mãe, Manuela, não pode estar o tempo todo ao serviço das filhas. E assim sucessivamente. E isso é extremamente libertador quando a pessoa compreende essa dinâmica. É, isso é realmente muito importante porque assim, o mundo exige da gente cada dia mais, né? E aí às vezes você se acha, você acha que está tudo bem. E aí você vai na rede social e você vê aquela pessoa que você admira, que ela só mostra uma pontinha da vida dela. E você fala, nossa, mas eu não estou bem ainda não porque ela está muito melhor do que eu. Mas não é por aí, porque as pessoas só mostram aquilo que querem mostrar. Com certeza. A rede social é um dos grandes agravantes da atualidade, né? Acerca do aumento da ansiedade. Paralelamente, é um paradoxo. Se por um lado ela motiva as pessoas a cuidarem da imagem e gerou muita autoestima, ela também adoece. Adoece no sentido de comparação. Quando eu começo a comparar o meu bastidor com o seu bastidor, aí eu começo a falar, nossa, a vida da Manuela é bem melhor, né? Mas a gente não entende, por exemplo, que estar aqui assim maquiada tem que ter acordado às três e meia. Às vezes eu tenho que ter essa noção de que esse momento aqui meu é diferente do seu, por nossas histórias, o lugar de onde a gente veio, da onde a gente carrega todo esse aglomerado de coisas que nos formaram. Então as pessoas, elas precisam refletir mais sobre isso. Ariane, só pra gente finalizar, é buscar coisas que nos façam sentir prazer, né? Buscar estar perto de quem a gente ama, ter momentos de descanso, isso é importante, né? Às vezes até aquele parar e olhar pro céu. Gente, ontem o fim do dia tava maravilhoso. Eu parei no canto, encostei na rua, abri a janela do carro, falei, abri os vidros do carro, falei com as meninas, olha que coisa mais linda o céu, e aí elas foram daquele pedaço até o caminho de casa, contemplando o céu. Coisa que a gente não faz, mas isso é um respiro, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. Atividades prazerosas, estar do lado da nossa família, das pessoas que fazem sentido e significado, promover momentos de lazer, descontração e também fazer nada. A gente tem que parar de sempre estar querendo, estar movimentando, fazendo alguma coisa. Fazer nada também faz parte de incentivar, de promover a saúde mental e isso é muito importante. Se aliançar, começar a retomar coisas que nós abandonamos, que isso comece a fazer sentido, né? Afinal de contas, é neste relacionamento, é nessa troca aqui que as coisas começam a ter significado. Porque afinal de contas, tudo isso daqui vai passar e o que vai ficar aqui é somente esse momento, esse relacionamento que eu tive contigo e isso que faz sentido pra nós. Isso é a mais pura verdade, a gente tem que aprender a valorizar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é da essência mesmo, né? Com certeza. Obrigada pelo nosso bate-papo, foi muito importante, foi muito bacana, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, principalmente no início de ano, quando as pessoas fazem tantos planos. Tantas promessas. Tantas promessas e algumas tão difíceis de serem realizadas e tudo mais. Não que a gente não tenha que ter metas, a gente tem que ter, mas aquelas que são possíveis de serem alcançadas, né? Bom, eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui com vocês, é sempre muito bom falar sobre saúde mental e conscientizar as pessoas desse fenômeno tão importante que muitas vezes, não dado sentido e significado, ele pode atingir todo o nosso funcionamento, toda a nossa funcionalidade na vida, no trabalho, nas expectativas, nos sonhos e tudo mais. Então, a saúde mental não é coisa só de janeiro branco, hein? Não é, exatamente. Ariana, muito obrigada, viu, pelo nosso bate-papo. Esse foi o nosso Pode Prozear de hoje. Tchau, tchau.